Oi gente, tudo bom? Então hoje eu tô começando um vlog pra vocês, vai ter um evento que eu estou indo agora lá na fábrica da Muriel conhecer e eu vou levar vocês comigo, então vamos! Gente, chegamos aqui, tô na estação Metropenha com as meninas aqui pra gente poder tá indo lá conhecer a fábrica da Muriel e hoje vocês vão acompanhar tudinho! Oi! Gostei muito, então vem comigo e não perde, viu? Não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal! Obrigada! É, 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 é... Bye bye! É, 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 é... Vamos que vamos! Vamos que vamos! Tchau, tchau! E aí, gente, aqui é a recepção da Muriel. Enquanto vocês pegam uma água, um café, eu vou ver se o espaço lá já está preparado para receber a gente, tá? Enquanto isso, eu vou beber água. Eu começo a falar demais. Por acaso, você tem uma copa, pode falar com ela, porque ela consegue. Aqui tem de tudo, gente. Tem se gravando, tirando foto, não é melhor. Tá aqui. Vamos indo, pode ir. Gente, olha a fábrica da Muriel. Que maravilhoso, Brasil. Vamos subindo. Gente, olha o cheiro. Sente o cheiro, né? Olha, não dá, né? Mas sente o cheiro. Que maravilhoso. Olha aí. Quatro se inscreveram, mas só um foi solteado. E aí, tá? Olha que tudo. Olha o cheiro. Olha, não, não. Mas sente o cheiro desse lugar. Nossa. Gente. Vamos comer uma comida. Vai lá hoje. Vai sair no meu YouTube. Dá uma olhada aí para o vlog da Mai. Gente, olha essa mesa, Brasil. Pode falar que vocês queriam estar aqui no meu lugar. Olha isso, gente. Gente, se bom. Olha isso, gente. Fala a verdade. Se queriam estar no meu lugar, né? Gente, todo no chão. Tô de pano, né? Brasil. Agora nós que se forma a blogueirinha de verdade. Olha esses poderes aqui, gente. Oi, menina. Oi, meninos. Oi, meninos. É vestido, né? Tá todo mundo lindo, arrasando. Então, a gente joga todo mundo na estilera. Para vocês terem uma noção, então, na Muriela. 98% das nossas embalagens nós fabricamos. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma parte das embalagens que serão consumidas durante a semana, 15 dias. E a nossa fábrica fica lá em Ferraz de Vasconcelos. Nós todos é de São Paulo, não conhecem? Susana. Susana, estou pertinho. Então, nós temos uma fábrica lá com quase 100 funcionários que fazem todas as nossas embalagens em tampas. Então, tudo que a Muriel consome em termos de embalagem, nós mesmos fabricamos. Por isso, essa facilidade nas mudanças de embalagem, no desenvolvimento de embalagem, como vocês viram, por exemplo, da linha Bomba, fazer um frasco só para a Muriel, porque a gente pode consumir esse frasco, você não precisa recorrer ao mercado, tá? Então, todos os dias vem dois caminhões lá de Ferraz de Vasconcelos para cá, de tarde e de manhã e à tarde. Então, aquilo que vai ser consumido, o PCP faz o pedido, fabrica lá, manda para cá, consome e assim diariamente, tá? Com isso, a gente não precisa ocupar um espaço muito grande para as embalagens. A gente consegue utilizar o espaço aqui, já que a fábrica fica do lado de lá. Bom? Gente do céu, olha que mara! Vocês não tem noção do cheiro que tá aqui, gente. Tá muito bom o cheirinho. Ai, que shit amarei! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Brisa do campo. Já passaram a parada para pensar? Que cheiro tem brisa do campo? Não é? Não tem bom. Opa, com brisa do campo, não é assim? Ai, você vai dizer para ele, eu quero um toque mais cítrico. Eu quero que no fundo dá um toque de uma laranja. Aqui eles estão produzindo gel cola. Gente, a fábrica é maravilhosa. E aqui, umidificante para cabelo. E eu, maravilhosa. Como é que essa copinha? Espero que vocês estejam me ouvindo, porque o barulho das máquinas é bem alto. Mas é que tudo está sendo maravilhoso. Fala se não é tudo mágico, gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir minha voz, mas é porque... Aqui tem muito barulho, né, gente? Ali, ó, o laboratório. Aqui tem muito barulho, né, gente? O processo me envolve muito nas formulações, então eu estou aqui para destruir as suas dúvidas e provar que esse produto vai ser revolucionário. Vocês vão ver o sucesso que vai trazer essa mão e esse problema. Mas diga, o que você achou, por enquanto, o que você viu? Eu, assim, eu estou extremamente cantada, maravilhada. É, assim, é muito gratificante saber, assim, de todo o processo, desde o começo até a finalização, ver o produto aqui. É, assim, acho que é uma experiência única aqui, né? Principalmente a gente que trabalha com essa parte de mitigação, né? E acaba sempre conhecendo novas linhas. Até no próprio ônibus a gente foi conversando sobre esse crescimento gigantesco da Muriel, né? Por isso que a Muriel aí já tem muitos anos, né? Acho que quase 60 anos, né? E é muito gratificante ver que a Muriel, assim, junto com as outras empresas que estão crescendo e essa parte, assim, de divulgação está sendo pioneira e eu tenho certeza, eu aposto, que até o final do ano vai ter muita, muita marca mesmo copiando. Esse projeto realmente é maravilhoso, maravilhoso. E eu tenho certeza que todo mundo que participar vai ser daqui extremamente encantado, maravilhado, e isso vai ser elogioso. Parabéns! Gente, o evento acabou de acabar. Ganhamos muitos brindos, muitos fresquitos para testar e mostrar para vocês. Claro que eu vou fazer um recebidos, né? Um vídeo de recebidos. Estamos indo embora agora, né? Depois desse dia maravilhoso. Então é isso, gente. Quando eu chegar em casa, eu finalizo realmente esse vlog, porque eu ainda tenho algumas coisinhas para contar para vocês. Gente, eu acabei de chegar em casa e o evento foi simplesmente maravilhoso. Foi muito bom conhecer a fábrica da Muriel. Todo mundo lá. Foi um amor com a gente, com todas as blogueiras. E a gente trouxe o presente para casa, Brasil. Claro que eu vou fazer vídeos de recebidos e mostrar tudo para vocês, né? Vai ter resenha no blog de tudo isso, mas eu vou mostrar rapidinho por cima. Aqui a gente ganhou o kit bomba da Muriel. Aqui o lançamento, olha a liseira, que eu estava louca para conhecer, porque está tudo vai ter resenha no blog. E aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Uma sacola lotada de produtos. Então, gente, foi maravilhoso conhecer tudo isso. Vai ter resenha, vai ter vídeo falando sobre tudo. Estou em casa por Instagram e estaria, viu, Brasil? Mas eu vou deixar o blog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me segue nas redes sociais, porque eu mostrei tudo isso lá. E com certeza vai ter muitas fotinhas no meu Insta. Todas as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Então, segue lá, tá? Facebook, Instagram, o blog, principalmente, que vai ter todas as resenhas lá. E aqui no canal, você não esquece de se inscrever e deixar o seu gostei, porque esse dia foi mara. Eu espero que vocês também tenham gostado, viu? Um beijo e até mais. Tchau!